Ring around the roses Boa noite pacientes, eu sou Charlotte abrindo as portas do sanatório Passando para agradecer em meu nome, nome da mamãe e nome de todos os bichinhos do sanatório Por vocês terem ajudado a comprar os nossos remedinhos Ainda falta um colírio e a nossa comidinha especial para a nossa recuperação Quem quiser ajudar, tá aí o nosso pico Muito obrigada e beijão no bico Obrigado 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 E aí